Bom dia a todos, a ver o fórum eu declaro aberta a décima sessão ordinária da primeira Câmara Cível, o desembargador Luiz Camulês, a desembargadora Denise Bonfim e a desembargadora Regina Ferrari e o nosso procurador de disco, Cosmo Lima de Souza e o outro advogado, o Luciano, que se encontra também no nosso plenário virtual neste momento. Cumprimento os servidores desta casa e faço na pessoa da nossa secretária, do discurso da doutora Márcia. Não havendo impugnações, dou por aprovada a ata da nona sessão ordinária realizada dia 15 de abril de 2021 e já registro a retirada de pauta de julgamento do item 2, que é um cor ampliado e que tem a participação do desembargador Djalma e do desembargador Júnior Alberto. E nesse feito, o desembargador Djalma já registrou que não poderá comparecer em razão de problemas de saúde. Então, esse processo já fica transferido para a próxima sessão. Chamaremos então aqui a julgamento os processos que têm a participação de membros de outras câmeras e aqui, no caso, de acordo com a nossa pauta... Itens 11 e 14 do desembargador Djalma. É, está aqui os itens 11 e 14, e nesse eu não participo, e eu passo a presidência dos trabalhos. No 11 eu não participo, e o 14 também não, eu passo a presidência dos trabalhos. o dali do desembargador Djalma e do desembargador Djalma. O dali do... O dali do... O dali do dali do... Não, está sem o áudio? Não, eu estou... 11 e 14, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Os itens 11 e 14, eu não participo, então eu estou passando a presidência... A pessoa está passando a transferência para mim, para presidir? Isso, o 11 e o 14. Eu não ouvi. Os itens 11 e 14. Pois não, excelente, então eu presidirei esses itens. É uma grava interna, em 9.04.29, tem como relator eminente embargadora Denise Bonfim, agravante órgão educacional do Norte Limitado Uninorte, apresentado por seus advogados, e agravado Daniel da Costa Matos. A conclusão de voto da eminente relatora, o processo já foi, é uma grava de instrumentos, já a supervenência da sentença de mérito, nos autos, e o desembargador está a considerar o agravo interno prejudicado. No que eu acompanhei, ouça agora a desembargadora Regina. Excelência, eu renovo os cumprimentos a todos e acompanho a relatora. Pois não, excelente. O número 14, né? O agravo de instrumentos 119.35.59, relator eminente desembargador Luiz Camulês, agravante Vanessa Holanda de Souza Ribeiro, da Costa, e agravado Centro Universitário Uninorte. Eu não lancei voto ainda, mas verifiquei, eminente desembargador, relator, que já foi prolatada a sentença de mérito pelo juiz de primeiro grau, sentença S, que está em página 394.401, do processo principal. Eu consulto a vossa excelência. Só está em desembargadora. Eu não entendi, Sainz. Só um minuto. Aqui para o gabinete não vê essa informação da sentença de mérito, eminente desembargadora. Então, vou retirar o processo de pauta, fica mais fácil. Obrigado. Oi, irmão. Até verifiquei que há uma determinação do juiz para que seja comunicada à Câmara. Certo. Embargadora Regina. Embargadora Regina, que eu quero fazer injustiça, porque ela que me alertou. Ou não está ouvindo? No mesmo sentido, excelência, eu verifiquei que também já foi prolatada a sentença, nos mesmos modos, direcionamento à desbagadora Denise, ele também segue, ele vai seguir a perda de objeto. Obrigada. Com a retirada de pauta, pode fazer até para o meu caso. Pode fazer até para a votação, né? Perfeito? Retirado de pauta, pelo relato. Bem, doutora Páscoa. Senhor desembargador Laudibon, devolvo a vossa excelência à presidência. Muito obrigado, desembargadora Eva. Eu prossigo, então, com os itens que têm a participação da desembargadora Denise, e eu, então, chamo o item 10. Excelência, já terminaram os feitos, com licença? Isso. Já terminaram os feitos com a minha participação? Já. Eu vou agradecer e vou me despedir de todos, desejando a todos muita saúde, especialmente ao filho da desembargadora Denise, o Pedro, que Deus derrame sobre ele todas as bênçãos de cura, restauração. Amém. E a todos os meus queridos colegas também, proteção divina, e muitas bênçãos do céu. Ao doutor Cosme também, que aniversariou agora, no dia 19. Parabéns, doutor Cosme, que Deus o abençoe e derrame sobre Vossa Excelência também, muita saúde, muitas alegrias. Obrigada a todos os meus queridos colegas, vaga do presidente, muito obrigada, senhores advogados, senhores servidores, muito obrigada e bom dia de trabalho. Até mais. Bom dia. Obrigada, RG. Beijo. Beijo. Prossigamos, então. O item 10 da pauta, tem a participação de invadora Regina. Tratos de embargos de declaração, autos 1.198.71.2019, da relatoria da invadora Denise Bonfim, embargante Alan Freitas Mechede, advogado Alisson Freitas Mechede, embargado a Bragui Holly M.E. Multicar, Veículos e Multimarcas. Advogado, Cátia Siqueira Salles. Não há intervenção do Ministério Público neste efeito, e o encaminhamento de voto da senhora relatora foi no sentido de conhecer e não acolher os embargos de declaração. Já o voto se lançado, a fundadora Eva acompanhou, e eu também proclamo o resultado do julgamento, decide a primeira câmara cível, a unanimidade, conhecer e não acolher os embargos de declaração nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O próximo item, que tem a participação também da desembargadora Denise Bonfim, é o item 12 da pauta. O item 12 da pauta é um agravo regimental cível um milhão mil trezentos e setenta e três, dígito oitenta e quatro, dois mil e dezenove. Relatoria de advogadora Denise Bonfim, agravante Mave Comércio e Transportes Limitada, advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros, advogada Juliana Pereira Bueno, e agravado Estado do Acre, procurador do Estado Rafael Pinheiro Alves, e procurador do Estado Gerson Ney Ribeiro Vilela Júnior. Neste recurso, não há intervenção do Ministério Público, e o encaminhamento do voto foi por julgar prejudicado o agravo interno. Proclama, então, foi acompanhado pela desembargadora Eva Evangelista e por mim, proclama, então, o resultado do julgamento, decide a Câmara Cível, a unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno nos termos do voto a relatoria e das mídias digitais arquivadas. E com isso, encerra-se a participação da desembargadora Denise Bonfim, e eu agradeço, mando a sua participação conosco, mais uma vez. Beijão. Desejando saúde para todos nós, para o seu filho que está em respiração, logo vai estar conosco aqui, de volta, né, e na presença de todos. Amém. Desbargador Presidente, eu queria agradecer a vossa excelência, as orações de todos da desembargadora Eva, todos estão comigo nesse momento de aflição, mas ele está se recuperando bem e tudo, e logo, logo, como a vossa excelência disse, ele estará comigo aqui, conosco, eu vou levá-los aí, eu faço questão, quando passar a pandemia, levar para ele agradecer pessoalmente as orações. E Cosme também, o Cosme mandou mensagem maravilhosa, Cosme, eu não sabia que era teu aniversário, desejo muita saúde, muita paz, muito amor, tudo de bom para você, e para todos, muita saúde, estar todos nas minhas orações, muito obrigada, muito de bom, obrigada a nossa secretária, e obrigada a todos, um bom dia, um bom final de semana, e eu vou, se Deus quiser, hoje ou amanhã, já dar, o Pedro acordou, tá bom para vocês? Muito bem. Primeira mão. Beijo, beijo, tudo de bom. Muito bom para vocês, boa sessão, muito obrigada. Obrigado. Beijo. Beijo. Tudo bem, o próximo item aqui, que tem a preferência, por sustentação oral, na verdade, não há mais sustentação oral, só a preferência de julgamento, é o item, os itens 7 e 8, e chama então a julgamento, o item 7 da pauta, 7 da pauta, apelação cível, 1.714, 1096, 2016, da relatoria de embolador, Luiz Camulês, apelante, município de Rio Branco, procurador do município, James Antunes Ribeiro Aguiar, e apelado, IP empreendimentos imobiliários limitados, advogado, Marcel Bezerra Chaves, Márcio Bezerra Chaves, e João Vitor Silva de Souza. Na mesma, em julgamento, por extensão, o item 8, chama julgamento também, o item 8, apelação cível, 801 mil, 801 mil, 726, dígito 13, 2016, também da mesma relatoria, de embolador Luiz Camulês, mesmas partes, mesmos advogados. E, verifico, o encaminhamento de voto, o senhor relator, foi no sentido de declarar de ofício a nulidade da sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, e assim seja dado prosseguimento à execução, com novo julgamento, da exceção de pré-executividade, e sendo declarada prejudicada pela ação. Houve, já foram lançados os votos, mas a Nureva acompanhou, eu também. Proclamo o resultado do julgamento. Nos itens 7 e 8, decidiu a primeira Câmara cível, a unanimidade, declarar de ofício a nulidade da sentença, para retorno dos autos à origem, os termos do voto, por relator das mídias digitais ativadas, declarada prejudicada a apelação. Presidente, só complemente aí, que esse é o resultado do quórum ampliado, que para o futuro, se houver alguma coisa, nós sabemos que nós estamos no quórum ampliado, não porque é em razão dos processos que já foram estabelecidos dessa forma. Perfeito. Já fica o registro, então. Isso. Fica o registro que fica mais fácil, né? Amanhã ou depois, não, mas por que que nesse? Não. Já vem do quórum ampliado isso. Então, permanece a memória no tribunal. Obrigado. Ok. Muito bem. Tem alguma outra prioridade, Márcio, que eu não tenho o registro aqui. Não, senhor, pode continuar. Desculpa, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Tem um pedido de sustentação, mas foi da sessão passada que o processo foi retirado de pauta e ficou para julgamento. Foi retirado pela relatora doutora Eva. Qual é o item da pauta? 13 do embargador. É? Item 13. 13. Isso. Não, não. O senhor fará sustentação oral, é isso, doutor? Não, doutor, eu já fiz a sustentação semana passada. Ah, eu sei. Foi aquele que faltou a parte do julgamento, né? Isso. Havia um, eram dois apelos, né? Um foi retirado na ocasião e faltava o outro. Não sei se a desembargadora Eva já liberou. A desembargadora, já está liberado esse voto? Está liberado. Está liberado, né? Liberado. Está, os dois votos. Ok. Então, vamos, já... Passa, então. Parabéns, quero fazer aqui uma... Desculpe. Gostaria se a senhora me permitisse. É que há um problema. Quando se retira de pauta, o processo, ele sai. Sai. Depois, se não observar, e o deparador, como leis, eu agradeço por isso, ele me alertou, que o processo não estava disponível. Daí eu verifiquei, realmente não estava, dois dias atrás. Então, eu coloquei em pauta. Tem que fazer, mexer no sistema. É, é adequado. Por isso que eu peço escusas, está bem? Mas eu... Agora está correto aqui. Isso é natural. Nós estamos hoje trabalhando com tudo eletrônico, e isso acaba gerando essas situações. É compreensível mesmo. Às vezes, a dificuldade de trabalhar com tantas telas, né? Para não resolver algumas dificuldades. Bom, então, o sistema... Desembargador presidente, o sistema, quando termina a sessão, no dia seguinte, ele já exclui tudo. Já exclui. Por isso que, quando eu peço vista, eu peço até para que a chefe de gabinete entre em contato e puxe o voto. Porque, às vezes, no dia subsequente, nós não temos condições de ver, a hora que você vai ver não acessa mais. Então, aí tem que fazer valer junto ao gabinete para poder ter acesso. O sistema, ele é eficiente nesse ponto, e aí isso que envolve essa questão. Então, ele já sai de pauta e perde a memória. Ok. Bom, o item 13, chama, então, a continuidade do julgamento. O item 13 da pauta é a apelação cívica, 700.523, dígito 63, 2020, da Relatoria da Inubadora Eva Evangelista, apelado Banco DNG, SA, e apelante Mário Gomes da Costa Filho e vice-versa. Advogado da parte do PMG, Antônio de Moraes Lourado Neto, e advogado da parte apelante, Mário Gomes da Costa Filho e apelado também, simultaneamente, Fernando Martins Gonçalves. Zimbadora Eva, a senhora gostaria de fazer algum registro? Gostaria, Salice. Eu vou fazer o registro do voto, justamente, dizendo que... Vou fazer só rememorando, né, que a instituição bancária, apelante, ela suscitou a prejudicial de mérito, de prescrição, né, quanto à formalização do contrato objeto dos autos que teriam ocorrido em 3 de junho de 2015. Mas, eu verifiquei, a inicial, ela foi protocolada em 5 de maio de 2020, ou seja, após o prazo trienal que ele tem de aplicar. Repeliu qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito do PMG Card, prova disso as compras e saques realizados pelo consumidor, apelado. Também disse da autorização contra a prova dos descontos, quanto a pagamento do valor ínfimo, do cartão de crédito. Motivo do exercício regulado direito e de deduzir mensalmente os valores ajustados. A faixa ocorrente de dano material, segundo apelado, pugnou pela compensação de crédito entre as partes e instou pela revisão dos honorários advocativos. Pois bem. Pugnou pelo decreto de prescrição. Na verdade, o banco pretendia o decreto de prescrição, conforme o caso provimento ao recurso. Pois bem. Digo que os apelos eram simultâneos, não é, como dizem. Pois bem. Na verdade, a primeira recorrente, o primeiro recorrente, postulava a indenização por danos morais. E passo já o meu voto dizendo o seguinte. Naquela assentada, eu disse que votava pela rejeição da prescrição trienal, em razão da legislação, do pedido de prescrição trienal, em razão da legislação consumirista aplicada às instituições financeiras. Segundo a que referi, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que prescreve em cinco anos ação para reparação de danos. Pois bem. Também pedi a intervenção do Ministério Público, também recordo que o voto originário falava que era dispensada a intervenção do Ministério Público, que é que sauda o nosso procurador, porque não foi demonstrada a situação de risco do consumidor idoso. São os precedentes do STJ. Mas bem, o que eu disse também, eu verifiquei que não há irregularidade na contratação do cartão de crédito BMG-Card. O ajuste que está encartado aos autos, por dentro do item 7, autorização do consumidor para efetivação do pagamento das faturas mensais, mediante descorso na folha de pagamento, em razão de compras e sacos realizados pelo segundo consumidor recorrido, que é também o primeiro recorrido. Pois bem. Então, eu digo que não tenho como acolher a tese de falta de informação quanto aos termos do contrato, que essa é uma das teses do consumidor. Por referida as faturas, demonstra a utilização, embora diminuta, do crédito disponibilizado no período de cartão de crédito. Com pagamento pelo segundo apelado apenas do valor mínimo, resultando na aplicação de juros e demais encartos quanto às transações. Também entendi que não, entendo que não existe qualquer situação ao invalidar o contrato de exame, pago decisões deste órgão funcionário. E também penso que não há abusividade na cobrança, não há falar em danos morais, revisão do contrato ou a devolução da quantia ou objeto de desconto em foro de pagamento do consumidor segundo apelado. Pois detalhadas condições contratuais e informações quanto à modalidade de crédito afetada, observância, os princípios da transparência e da informação no meu código do consumidor. E se, então, não há aquela questão do pré-questionamento, também estou afastando, que não deixo de menção, claro, então, a minha conclusão de voto é pelo desprovimento ao recurso do consumidor autor, primeiro apelante, e pelo provimento ao recurso ao apelo da instituição financeira apelante. Por quê? Porque eu entendo o ígido do contrato, o ígido do contrato, o que pretende o consumidor primeiro apelante é a condenação, e não é, não entendi o que seria o caso. Então, agora, esse é meu voto, senhor presidente. Ok, o embaador Luiz Camulês, como voto? Ministro, presidente, da outra feita, só ficou ausente essa parte do voto da desembargadora Eve, eu também acompanho. Ok, eu já examinei também aqui os argumentos em relação ao segundo apelo, e também acompanho a eminente relatora que proclama, então, o resultado do julgamento. Decide a primeira câmara, unanimidade, pelo desprovimento ao recurso do consumidor autor, primeiro apelante, e provimento ao apelo da instituição financeira segundo apelante, nos termos do voto, relatório das mídias digitais, arquivada, rejeitada a preliminar de prescrição trienal. Com isso, doutor Alisson, obrigado pela intervenção, pela observação, e um excelente dia. Obrigado, até mais para todo mundo, saúde, até mais, peço licença para sair. Muito bem, não havendo mais nenhuma outra preferência, vamos à sequência da pauta publicada, chama julgamento item 1 da pauta, apelação cível 716.254 de 39 2019, da relatoria de embajadoria evangelista, apelante Ednês de Souza Faria, advogado Rony Alves Bebeiro, e advogado Alana Silva do Vale, do Vale, apelado Unimed Rio Branco, cooperativa de trabalho médico, advogado Josiane do Couto Espada, advogado Eduardo Luiz Espada, e advogado Maurício Vicente Espada. Assunto de direito à saúde, item 1. Não há intervenção do Ministério Público, não há preliminares, e o encaminhamento do voto da senhora relatora foi no sentido de conhecer em parte o recurso e na parte conhecida pelo provimento parcial para condenar a reapelada reembolso do valor referente ao exame denominado procedimento diagnóstico em painel de imuno estoquímica e verifico que o desembargador Camuleza ainda não votou, o desembargador Camuleza, como vota? Eminente presidente, eminente desembargadora relatora, eu vou pedir vista dos autos. Ok. Então, registro resultado até este momento. Após a eminente relatora votar pelo conhecimento parcial do recurso e na parte conhecida encaminhar pelo provimento parcial para condenar a reapelada reembolso de valor referente exames de procedimento diagnóstico em painel de imuno estoquímica, pediu o visto desembargador Luiz Camuleza, reservando-se a votar após o voto visto, desembargador Claudio Bonoguera. sigamos então com o próximo item que é o item 3 da pauta. Apelação cível 600.139 dígito 54 2017 da relatoria de imunidador Luiz Camulez apelante do estado do Acre procurador do estado Cristóvão Pontes de Moura apelado SDSM representado pela mãe RGDS defensora pública Juliana Marques Cordeiro. Neste feito Houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do apelo e eu consulto eminente o procurador. Bom dia senhor presidente desembargador Zé de Bargui do Camulis novamente reitero meus cumprimentos e ratifico o parecido do meu colega procurador Carlos Maia que foi pelo desprovimento do apelo. Há uma preliminar de legitimidade passiva do estado do Acre que cujo encaminhamento do relator foi no sentido de rejeitar e também houve uma preliminar de ausência de interesse processual também foi rejeitada e no mérito o encaminhamento do voto do senhor relator foi no sentido de negar provimento a apelação já Madora Eva o acompanhou e eu também o acompanhei proclame o resultado do julgamento decide a primeira câmara civil unanimidade rejeitar as preliminares preliminares de inestimidade passiva e de ausência de interesse processual e no mérito desprover a apelação nos termos do voto relator das mídias digitais aqui vai aqui vai chamo então a julgamento agora a participação tem um advogado também que está acompanhando está entrando na sala apenas acompanhando o julgamento do item item 9 já entrou a massa na sala o advogado que fez o registro então quando ele entrar nós chamamos a julgamento e chama a julgamento item 4 apelação civil 702.133 dígito 40 2018 da relatoria de Badou Luiz Camulês apelante a Imoré créditos financiamentos e investimentos CSA advogado Marco Antônio Crespo Barbosa e apelada Ângela Maria de Souza Vargas Maia representada pela defensora pública Alexa e Cristina Pinheiro Rocha da Silva neste processo não é não houve intervenção do Ministério Público há uma preliminar de nulidade da citação e se demanda agora do grupo certo aí vamos seguir com esse e em seguida ele acompanha então houve uma preliminar de nulidade da citação foi rejeitada pelo senhor relator e no mérito o encaminhamento de voto foi no sentido de desprover a apelação já há votos lançados o doador a Eva acompanhou eu também proclamo o resultado do julgamento decidir a primeira câmara cível a unanimidade rejeitar a preliminar de nulidade da citação e no mérito de desprover a apelação nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas chama julgamento e aqui no caso o advogado que está presente é o doutor Arthur Cordeiro chama julgamento item 9 da pauta embargo declaração 101.488 dígito 96 de 2020 relator embargador Luiz Camulês embargante A C IPE advogados Rodrigo Ayache Rodrigo Ayache Cordeiro Arthur Mesquita Cordeiro embargante BB de S advogado Rodrigo Ayache Cordeiro Lucas de Oliveira Castro Keld Ked Maia da Silva e Arthur Mesquita Cordeiro embargado MSM Industrial Limitada PNI de PB e advogado Gelson Gonçalves Neto advogadas Larissa Salomão Montilha e advogada Lana Vieira Paladino esse processo O encaneamento de voto do senhor relator foi para acolher em parte os embargos de declaração não somente para a correção da inexatidão material identificada no acordo impugnado de acordo com os fundamentos declinados já há votos lançados o mandor a Eva acompanhou eu também proclamo o resultado do julgamento decide a primeira câmara civil ou na unidade acolher em parte os embargos de declaração nos termos do voto do relator das mídias digitais arquivadas voltando então a sequência fico os cumprimentos ao doco advogado voltando a sequência chama julgamento o item 5 da pauta apelação civil 712.290 dias 38 2019 da relatoria de invador Luiz Camulez apelante Raimundo Carlos Pinto advogado Maison Costa Moraes advogado Roberto Barreto de Almeida e Ayrton Carlos Sampaio da Silva Renato Lopes César da Cruz e advogado André Santos Pelati apelado Banco do Brasil S.A. advogado Nelson Williams Pratone Rodrigues item 5 item 5 não há intervenção do Ministério Público não há há uma preliminar preliminares de leitimidade passiva ad causa incompetência absoluta da justiça comum e o senhor relatou entendeu de apreciá-las conjuntamente com o mérito e no mérito encaneou no sentido de negar provimento a apelação neste caso eu já tinha registrado eminente relatou um pedido de vista antecipado e o consulador animadora Eva se gostaria de já antecipar o voto na excelência para guardar seu pedido de vista até pelo fato de que em razão de quórum ampliado eu não decidi anterior e parecia que era uma questão de natureza pacificada inclusive em quórum ampliado em casos desta matéria de programa de formação do patrimônio do servidor público PASEP da ilegitividade passiva de causa do Banco do Brasil a excelência traz uma tese também gostaria de fazer uma avaliação melhor para o meu sentir em relação aos demais processos que foram julgados e consolidar pacificada essa tese no âmbito da da câmara aliás de quórum ampliado eu aguardo eu me reservo exato o ponto que observei é que o STJ ele tem julgados em duas linhas uma linha ele diz o seguinte se o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar na demanda quando a parte está reclamando está postulando os depósitos do PASEP na conta junto ao Banco do Brasil se a União não depositou a ação teria que ser contra a União e não contra o Banco do Brasil neste caso e em outros casos que eu vi sendo julgado no STJ se discute sobre valores que não foram corrigidos ou saques indevidos na conta ou seja foi feito saques na conta e que portanto a responsabilidade seria diretamente do Banco do Brasil e não da União porque a União não teria feito saques mas isso é um ponto que eu farei uma análise da matéria de fato porque nós temos uns extratos que se conferir esses extratos de fato e aí realmente não dá o que fazer de forma muito rápida então é essa questão mas na próxima sessão eu creio que já estaremos em condição de apreciar esse ponto até porque já houve realmente um cor ampliado lembro do Amolê cita esse fato de que há um cor ampliado então nós precisamos ver o que decidiu naquela sessão exatamente se era a mesma situação é preciso fazer esse distinguish se se trata da mesma matéria de fato embora se trate de fazer então neste ponto após o relator proclamando o resultado aqui até este momento após o relator rejeitar as preliminares nesses preliminares de leitimidade passiva de causa e de incompetência absoluta da justiça comum votou no sentido de desprover a apelação vindo a pedir vista em seguida o desembargador Claudio Muno Nogueira reservando-se a votar após o voto em vista a animadora Eva Majorista Chama então a julgamento o item 6 da pauta O item 6 é a apelação cível 800.160 visto 21 2019 da relator de desmbargador Luiz Camulez apelante Estado do Acre procurador do Estado Cristóvão Pontes de Moura apelado Ministério Público do Estado do Acre promotor cimada Silva Salles Júnior interessado Elinaldo Alencar de Oliveira neste processo não há intervenção do Ministério Público aliás há uma manifestação do paquê na realização de esquentação oral está as folhas 253 255 eu passo então a palavra eminente procurador do propósito vou reiterar meus cumprimentos e me limitar a ratificar o parecer já nos autossessentes sem sustentação muito obrigado então no voto o eminente relator ele analisou inicialmente a preliminar de inovação recusal e ele acolheu essa preliminar de inovação recusal né e essa essa preliminar do Badu Camulez ela ela rejeita aquela parte da apelação que trata sobre a sobre matéria que não foi discutida na na origem né então ele houve uma ampliou a matéria a sua submetida né houve uma inovação mas há um outro ponto que é que diz respeito sobre a violação a separação dos poderes que também foi na verdade são duas teses né uma tese é com relação ao CID né que o remédio o fármaco tinha sido fornecido é um CID que não é contemplado né para a doença da da parte e a outra matéria de que o ato judicial violaria a separação dos poderes então uma vez acolhida a preliminar de inovação recusal rejeita-se uma tese nem se conhece uma tese mas passa-se a apreciar a tese seguinte remanescente relativa à separação dos poderes e e o encaminhamento dessa tese seria de negar provimento à apelação então seria conhecer em parte a apelação e na parte conhecida desprover estou correto Bador com a vez positivo então posso proclamar nesse sentido né sim então 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 eu já voltei gostaria de fazer algumas considerações de voto porque eu acolhi porque compreendo que o desembarcador o desembarcador relatou que está com a razão e acolhei a preliminar de inovação porque ela disparte a um somente a uma uma parcela da argumentação que é a questão do CID do CID que seria indevido que não foi suscitado realmente pelas partes pelo Estado do Acre nem na contestação somente veio essa discussão na apelação eu verifiquei o processo e essa questão do CID ela surgiu lá no início da ação não vou me reportar isso foi bem mas não não houve discussão nenhuma das partes não houve nenhuma discussão dessa peça e também penso que existe dois aspectos que o Estado do Acre ele não só somente sobre a separação de poderes mas o Estado do Acre também ele contua a questão da observância da política nacional de saúde e aos princípios da igualdade e acesso universal o artigo 196 do CPC ele disse que não são sendo observados e também aquela questão que ele respeita a violação e afronta a separação de poderes então também eu sigo mesmo esse traçado de vossa excelência o desembargador relatou quanto ao acolhimento a preliminar mas para prosseguir quanto ao mérito quanto aos demais alegações de mérito e desprovendo desprovendo o recurso na mesma linha eu também sigo nessa mesma no mesmo sentido e proclamo então o resultado do julgamento decidir a primeira câmara civil a unanimidade acolher a preliminar de inovação recusal e em consequência conhecer apenas em parte a apelação e na parte conhecida desse provê nos termos do voto relator das mídias digitais arquivadas chamo então a julgamento acho que encerrou é isso mas confirmando se não ficou nenhum para trás final ok então com isso encerrada a nossa após- julgamento eu declaro encerrada a presença sessão e em seguida facultarei a palavra a quem dela quiser fazer uso eu me escalo senhor presidente obedecer